Agora, agora, na Educativa UFMS. Economia e Negócios. Economia e Negócios. Olá, maximizar o lucro é o que toda empresa busca. Mas o problema é que muitos empresários se esquecem que o lucro será sempre a consequência de um conjunto de resultados somados ao longo do tempo. Se o seu lucro está baixo, verifique o que está causando isso. Volte seu olhar para a empresa como um todo e analise. O que está provocando essa queda? Será o produto, o atendimento, a forma de pagamento? Lembre-se que boas práticas conduzirão a bons resultados. Lembre-se que boas práticas conduzirão a bons resultados. Eu sou o professor Fabiano Tiosi no Economia e Negócios. Você ouviu Economia e Negócios. Uma parceria Rádio Educativa UFMS e o curso de administração da UFMS Campus Paranaíba.